Bom, não. A gente tem muitas reclamações. Por exemplo, ninguém sabe como é gerado, quanto gerou, como dividiu. A gente não sabe nada. Só sabe quando chega no final do mês. Ele diz, ah, teu dinheiro é tanto. Não tem transparência. Nada, zero. Não tem transparência nenhuma. A Rita de Cássia ganhou um apartamento num CD só. Romulo César, nesse mesmo CD, ganhou a entrada do apartamento dele, que era um dos compositores. O seguinte, quando o CD vendia, antes da pirataria tomar conta, 8,4% do apurado da venda bruta ia para os compositores. O Vicentão tinha 10 faixas, então era 8,4% dividido para as 10 faixas. Então, a Rita ganhou muito dinheiro, o Fidelis ganhou muito dinheiro. Ferreira Filho até hoje ganha. Hoje, nós perdemos o CD, mas ganhamos a NET. Então, são as leis da compensação da vida. Essa porcentagem, vocês estão com uma editora também, que cuida desse tipo de... Das músicas. É, isso. Agora, 8%... 8,4%. Não é pouco, não, cara. O senhor, na sua opinião, não acha pouco, não, para o compositor? Certo. Porque o resto do restante vai para onde? É, deixa eu dizer para você, 8%. Ele vai ter a vida toda. Um exemplo. Se tiver execução. O Fidelis, até hoje, recebe direito autoral. A Rita faleceu e vai continuar recebendo direito autoral da São Zun. Já conversei com os filhos dela. Já está sendo feito o inventário. E os herdeiros, os pais de Pedro... É 60 anos depois da morte, né? É. Perde? Um bocado de ano, né? 60 anos depois da morte. Eu acho que eu não vou estar aqui para ver essa história, não. Então, o compositor, a obra fica imortal, fica a vida toda. Por exemplo, Razões de Ferreira Filho. Todo mês ele ganha dinheiro. E eu não ganho mais dinheiro com razões. Porque eu não vendo mais CD, mas aí apareceu a NET. E o resto das porcentagens? Vamos para quem? Deixa eu lhe explicar. Quando toca uma música numa festa, vamos dizer que a gente pagou mil reais. Aí, o ECA de arrecada. Tira a parte dele. Passa para a associação. Tira a parte dele. Depois passa para o meu grupo que eu pertenço da minha editora. Existe dez associações no Brasil. A minha chama-se Só Simpro, que eu sou filiada. Depois de passar desses quatro, aí chega a minha parte. Da minha parte, 67 é meu. 67 é do compositor, perdão. E 33, meu. Tudo é rateado, todo mundo, cada um belisca no canto. Agora, se o sucesso das pessoas da Sonzum fosse nos Estados Unidos, estava todo mundo rico. Inclusive eu. Por causa da arrecadação. Por causa da arrecadação. E tem muitas reclamações a fazer pelo método e falhas que tem de arrecadação. Para o senhor já é mais por dentro desse assunto. A questão do... Não tem condições, não pode existir uma concorrência do ECA. Nunca vão inventar outro órgão que possa competir ou melhorar. Porque sem concorrência, a concorrência faz você se melhorar. Rapaz, a pior notícia que a gente poderia ter sobre o ECAG é que o governo queria pegar o ECAG. Agora, tu imagina. Hoje a gente recebe X e se o governo pegar, nós vamos receber menos X. Então, vamos ter que pagar ele. Apesar da gente já pagar, né? Pode ser, se vira. E quem é esse ECAG? Como é isso? Tem uma presidência que tem uma eleição. Não é governamental. É privado. Vamos dizer o seguinte. Existem dez associações. As associações são ligadas ao ECAG. Eles fazem a reunião, decidem e votam quem vai ser o presidente do ECAG. Então, por exemplo, no Ceará, a Só Simpro, o doutor Jorge, que é o cara que manda na Só Simpro, nos deu a oportunidade de a gente escolher quem manda no ECAG no Ceará. Chama-se Bem, que é filho de um ex-funcionário nosso, Oliveira Bem. Chama-se Yuri Bem. O Yuri atende todos afiliados da Só Simpro. Mas aqui existem várias e várias associações. A Três trabalha com um, a Cis Monteiro trabalha com outro, o outro trabalha com outro. São várias, várias, várias. Elas que formam. Agora, se você disser, o ECAG é bom? Não, a gente tem muitas reclamações. Por exemplo, ninguém sabe como é gerado, quanto gerou, como dividiu. A gente não sabe nada. Só sabe quando chega no final do mês. Ele diz, ah, teu dinheiro é tanto. Não tem transparência. Nada, zero? Não tem transparência nenhuma. Sim, e isso não vai, não tem, não tem, não tem jeito não, não tem solução. Vai a sequência da vida. Se você me disser a solução, eu faço. Rapaz, se o ECAG já não sabe, quem vai saber? Eu não tenho 10 mil atrás de saber como é que faz. É uma coisa, porque é uma coisa que não é de hoje, se perdura por muitos anos e não tem perspectiva de melhor que a equipe. Não. É um negócio meio escroto. Tem um amigo meu, o Fejera Filho brinca muito, rapaz, não reclame muito, senão você sai da lista. Isso foi só um trechinho do nosso bate-papo. Clicando aqui em cima, você assiste o episódio completo aqui embaixo. Você assiste outro corte e eu convido a você para se inscrever no nosso canal, clicando aqui nessa bolinha. Valeu!